Fala galera, beleza? É o João Neto que tá falando aqui do canal Brasil do Trecho E hoje estamos aqui com a vaga da Transpanorama, tá? Vale lembrar aí que, como foi prometido, a gente aposta uma vaga por dia Mas devido a grande movimentação do coronavírus, o nosso canal deu uma paradinha Mas estamos voltando aos poucos Então, a Transpanorama, ela tá com vaga pra motorista carreteiro É pra motorista que mora ali próximo a Campinas ou mora mesmo em Campinas Os requisitos é ter CNHI, tá? E tem que ter o EAE, que é essa atividade remunerada, tá? Tem que estar inscrito lá na carteira Experiência comprovada como motorista carreteiro e disponibilidade para viagens interestaduais Quem tiver interesse em fazer parte do processo seletivo da Transpanorama, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você estar fazendo em vir o currículo de vocês Vale lembrar que a Transpanorama é um processo seletivo um pouco mais difícil, tá? São muitos candidatos, é uma empresa de grande nome Então, a possibilidade de conseguir uma vaga nela é um pouco menor, tá? Mas não quer dizer que seja impossível, tá? Se o seu currículo estiver dentro do padrão, estiver tudo bonitinho, atender os requisitos A empresa vai estar chamando para fazer o teste, tá? Se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, está acompanhando o nosso canal Eu solicito que se inscreva no nosso canal para estar recebendo as vagas aí, tá? As vagas são postadas no site vagapromotorista.com diariamente, tá? Um forte abraço e boa sorte aos candidatos